O Lota que tá assistindo, de volta aqui com a nossa série de Cyberpunk 2077. Eu tô literalmente no mesmo lugar onde eu parei o último vídeo, inclusive no mesmo ângulo de foto. Acabei de ligar pra Jury, a gente vai lá na Dig Dig. A gente já liberou viagem rápida pra lá, então não tem por que a gente ficar correndo. Só vou ver se liberou uma Quest aqui primeiro. Não liberou ainda, beleza? Então dá pra dar viagem rápida pra lá. A Dig Dig aqui do lado também. Abre a Fácea e a Pé, mas... Será? O Lota que eu faço mais rápido é. Olha o Johnny. Não vai. O lugar tem uma viagem horrível. Então, tem mais a sua alia que as nuvens. Ei, pelo menos aqui você sabe o que você vai conseguir. Hum. Faz sentido a frase dele. Olha, aquele ícone ali de lojinha é onde a gente vai daqui a pouco, tá? Daqui a pouco é assim. Prontinho não é que eu posso sair daqui a dia, é a Dig Dig. Vamos lá de uma vez. Se não me engano, o save de força é o que é necessário aqui. Sim? O gear parece um pouco básico, mas funciona. Não vai mais com isso. Ela e suas plantas são mais velhos que eu. Como eu disse, eu não acredito que ela encontrou os espalhos para manter eles correndo. Que é bem lá do pobre. Takemura. B, você pode falar? É importante. O que é importante? Eu talvez encontrei uma solução para o problema que nós compartilhamos. Eu estabelecii um contato com um amigo de Arasaka. Ele está aqui na cidade de Night. Ele está bem conectado com os pessoas influentes. E aí, eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Não vai. Você vai dizer ele o que você me disse, a verdade dos eventos de Konpiki-Presa. Eu tenho um pouco de esperança de que ele seja convencido, mas será um começo. Ok. Onde está a meta e quando? Japão. Depois do sol. Eu vou te enviar o lugar preciso. Eu te vejo lá. Cadê? Ele está aqui perto. Bem, bem. O que nós temos aqui? E você é apenas a coisa mais bonita. Se você está procurando uma liberdade, eu só posso ser o seu homem. Tenho um mensagem para os dedos. Vem da tigre. E essa mensagem seria? Duas coisas. Urgente e confidencial. Quer dizer? Quer dizer que você tem uma escolha. Oh, sim? Você precisa ter sua maldita por ser lento ou por ser uma maldita. Ok. Deixa ela passar, Sludge. Você não precisa ser marginal. Se você tiver a força, você pode entrar de boa aqui também. Hum. Você fica tudo ferrado Fingares, sabe onde eu posso encontrar ele? Se eu puder, eu vou trocar, sabe? Por que tudo tem que ser tão convoluto? No final, tudo que eu tenho que deixar são cabelos e botões em quebradas E a Judy já tá aqui Eu não vou bater no dedinho, tá? Porque eu quero pegar o stand of the stand Talvez eu falo pegando, mas é bom deixar a opção ativa V, ei Eu entendo Todo mundo tem seus pontos de freqüência Pai o que você quer, V E você vai... Olá! Tem uma linha! Não, não, você não conseguiu Você não conseguiu Fique sua cabeça e espere seu turno Eu estou preocupada com ela, V Eu não tinha ideia de qualquer coisa que aconteceu Nós vamos encontrar ela Eu sei que nós vamos Mox não tem dedos com os dedos em seus cabelos Não Não, por que? Elas joi-tois vêm de sua clínica em forma pior Do que elas vêm Sim, bem... Não podemos resolver todos os problemas do mundo Nós vamos estar aqui para sempre Eu só sei Talvez você possa falar com essas meninas E ver se podemos cortar em frente Por que eu? Ei Eu não acho que eles gostam de mim Só dê uma olhada Isso? Ou venha com algo melhor Eu posso arrombar a porta se eu quiser Mas eu não vou não Você viu uma mulher com cabelo azul aqui? Tinha uma espelha Eu acho que eu sei quem você está falando Os dedos funcionaram com ela, claro Ela ainda está aqui? Não tem ideia Tem que perguntar Tem que perguntar O que você faz? Você pode esperar Subornar Usar a lábia Ou usar a força Eu já coloco a ponta em força Desculpa, não tenho tempo para sentar aqui Isso faz três de nós Eu vou te dizer o que faz três Um número de segundos que vai levar para eu tirar esse lugar de lado, de lado, de lado, de lado Ela está bem Ela está bem Você tem nervo? Não deixe-me parar você se você está em uma velocidade tão grande Vamos lá Vamos lá Sim? Olá O que eu posso fazer para você? Eu não gosto de você, você é nojento Fala com você Olha para uma mulher chamada Evelyn Parker Eu sei que ela estava aqui Da série Netflix Clinic? Ah, então é o que isso é sobre Onde ela está? Ah, uma pergunta pesada se eu já ouvi uma Você, Tiger Claws Desde que eu sei, eu estou todo pagado Nós estamos com os Mox Os Mox? Por que você não disse isso? Então, o que você traz aqui? Eu já te disse Eu estou procurando uma mulher chamada Evelyn Parker Eu preciso saber onde ela está Desculpe para minha casa, por favor Muitas meninas vêm aqui Então... Mas eu vou colocar para você assim Eu acredito em dar cada um deles o ato pessoal Pregue qualquer um Eu sou mais do que um pedaço Vê? Eu sei o que as pessoas realmente querem Para ser... Flaçado Praissado Pagado Pagado Para sentir como... Como eles merecem... Forrest Não significa algo para você? Não Eles chamam ele Woodman Trabalha na casa de Dull Você... Você conversa com ele? Eu e Woodman, tivemos uma conversa Dizem que ele trouxe ela aqui para você Você... Dizem que você pagou ele Para ela Que bom foi ela para você? Você deve ter ouvido Primeiro de tudo Eu não pagou nenhum por ela Ele me pagou para levar ela Segundo Eu nunca coloquei o olho No final Porque eu não podia rejigar o implante Então ele deixou ela comigo Como pagamento para os meus esforços Eu não posso ouvir isso Nós estamos falando de uma... Uma pessoa vivendo e respirando Uma meia Uma meia Uma meia Tecnicamente Pagada Eu tentava ajudar ela Eu fiz Mas como você pode ver Isso não é exatamente uma Facilidade de arte Fala Pagada 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 É O que Pagada Praigada Pagada acharam Pagada Que A Pagadas Precisa de arra? Eu vou estar fora Ela... ah... O que eu perco? Sim, bem, você é um baita muito mais razoável Maravilha também Daí, deixa eu ver... se eu não me engano, a única coisa... o que eu perco É, é só que você perde o... a arma dele, tá? Que é tipo a bengala Eu deixei ela voltar para as luzes Eu poderia ter parado ela, mas eu não Não se preocupe, nós vamos encontrar ela, eu sei Nós vamos encontrar o que está faltando do seu corpo Ei! Deixem-se juntos! Quer desistir agora? Não... Apenas que temos um ex-BD Onde isso nos leva? Nós também sabemos que estamos procurando algo relacionado com a morte O que você disse? O melhor do que nada Eu não entendo o seu optimismo Eu ainda não entendo como um grande, forte, nada para mim Nós precisamos descobrir onde eles estão escutando essa coisa Tem que ser um rato de algum tipo Eu não sei que eles fizeram muito com o local Sim, tem que estar em algum lugar de quieto, fora da caminho. Pode ser que nós vamos ver algo para nos dar uma direção em uma das suas virtudes. Ah, tem que ser real gonxos para deixar uma ideia. Todos, todos os outros deixam algo atrás. Só precisamos saber onde olhar. Ficou para mim, eu estou com os melhores especialistas de BD na cidade. Isso é um parque de olhos experientes. Bem, o seu expert BD tem uma melhor ideia. Pleasures of Night City, um domínio com a sua esposa no Nete escuro. Toda coisa que acontece lá. Poderia se acertar em algo mais útil. Pode não dar um pouco mais rápido dele. Deixe-me pensar por um segundo. Não tem um fixador em Westbrook. Vou dar uma linha. V, fixadores não mandam informações direto e esquerdo. Ficou algumas coisas para ela, não que ela me abriu. Mas vamos ver o que ela tem que dizer. No tempo, ver se eu não posso encontrar algo no domínio NCP. Vou esperar no van. Beleza. E aí, quais as opções que você tem para resolver essa quest? Vai lá falar com a Wakako. Liga agora ou vai lá falar. Tem... Onde tem o... Onde você pode fazer o programa? Do lado tem uma lojinha, você pode falar com o cara de lá. Ou se você já sabe o caminho. Você manda tudo isso para a bosta. Espera esse evento aqui acontecer. É scriptado. Quando você sai aqui, esse evento acontece. Por isso que eu já sabia. Cadê o teu parça? Aí, chegou. Ei, jovem, você está tentando nos derrubar? Eu tenho quatro bolsas que faltam aqui. Esse é o corte que eu saí do Pablo. Não gosta? Não faça isso com ele. Eu não estou lidando com o Pablo. Eu estou lidando com você. Isso significa que você e eu temos um problema. Agora, eu poderia pintar o lado com seus braços, mas isso não me daria uma M.O. Pronto, ele vai matar o cara, você pode vir aqui. Pega o loot. Mas o interessante é... Esse cara tem 80 de crédito para... De crédito, não. De credibilidade, você recupera. Você ganha se você abater ele. Pronto, você ganha a credibilidade. E você não precisa fazer nada disso que o Quest está pedindo, tá? Só vem aqui, acabou. Estou procurando algo raro, não atuquecido. Raro é tudo que você tem comigo. O que é o seu lado? Quero algo que me aflore, realmente escrabre os neurônios. Nós temos tudo, cara. Baranoke Boxing, chute-se de intercântes e imputações. Não, 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 não. Eu quero dizer algo como, você sabe... Fetiches. Não, vamos lá, você sabe o que eu quero dizer? Não, eu não. Você acha que eu estaria fazendo esse trabalho se eu pudesse ler minhas? Mas... Eu quero saber o que é o que é o que é o que é o que é... O que é 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 o que faz. E esse do Assalto é aquela edição da Judy, tá? O que você está procurando? Estou procurando BDs, um tipo de particular Particular? Você tem um pedaço? Dê-me o melhor dos melhores, os com a cabeça de morte Não sabia que eu estava lidando com um connoisseur A cabeça de morte vai te custar Mas você pode pedir um desconto Como é um desconto para o seu cliente mais novo? Só dê desconto regular, se você é curto, então põe-me Tinha qualquer coisa que me interessa? Poderia deixar você rodar essas BDs aqui, né? Mas se você comprar, olha ali, incompatível Todas as BDs no jogo que vende em qualquer lugar vai estar marcando como incompatível Puta desperdício Ah, whatever Você pode comprar o plano do Ajax e da Nekomata Mas, pfff A Ajax é a arma que eu vou usar bastante nesse jogo Mas assim, já estou com o Ajax aqui Então, fica aí quieto Prazer em fazer a BDs com você Aí é só falar com a Judy Vamos lá fazer a edição do Thunder ou Dança rapidão E aí eu encerro o vídeo O próximo fica só a parte de combate O que eu estava falando do local é esse aqui, ó Você pode vir nessa loja aqui É, nessa aqui E o vendedor dessa loja, ele sabe Da Neurodança, tá? Ou você pode falar com ela aqui também, se eu não me engano, ela também sabe Yo-yo, você já provou as rainbows poppers? Pôrple-haze? Eu tenho toda a cor sob o sol, eu faço Show me the range Ah, ela é vendedora de Narcos, ó Se você precisar comprar Narcos, é que isso aqui está muito caro agora e estou sem grana Mas ela é traficante Vamos lá conversar com a Judy Hop in Deixa eu pegar tudo preparado Você vai ter certeza que o reto está snug em você Você vai assistir enquanto eu edito em real tempo, o antigo também Estou pronto quando você está Quero que você descreve o que você vê Você já pausa Modo de edição Troca a camada Thermal readings are off the charts Keep looking Onde está Him Que tipo de sensação de moda? Opa de corpia elétrica nas coberturas A gente já viu isso em uma cacante Posso dar play? Tem mais algum comentário pra falar Coberturas tem um paquete em eles Opa de corpia elétrica Could be a costume, a prop Factory worker fetish Hard as hell to believe It had explained the higher thermal readings too You could be on to something Ordinary box Decker, Tanaka and Rogers logo Standard for a trash heap Overgram Scab woman Who knew that sites chopping people up They were scrolling xpd's It has to get to know Só um pouquinho mais pra enxergar. A senhora vai ter um comentário. A pizza compartilha a sua DNA com o Styrofoam. Ninguém vai cumprir para a cidade. Ok. Estamos procurando uma planta de energia elétrica localizada perto da Buccaslice. A Buccaslice tinha um grande complexo em Charter Hill. A Buccaslice também está comprando. Como você pode ser seguro? Aqui vamos. Anta de energia elétrica em Charter Hill. Tem que fazer com isso agora. Agora... Agora eu vou guardar a sua espécie. Não há tempo para perder. Temos que ir lá. Definitivamente. Caramba comigo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se tudo isso que eles escravam é o chão, então... Próximo. Mas... Depois de outros gonges, você vai gastar ela em algo assim. O que você quer dizer? Nós estamos falando de uma garota que não é só um natural em o que ela faz, mas também tem implante de brilho. Eu quero dizer, isso não é um pacote que você encontra ficando na rua. E aqui estamos. Vamos lá? Findemos um caminho dentro. Eu vou guardar, escalar o subnet, ver se há algum brilho do complexo que está escondido. Eu vou se juntar com você quando eu encontro algo. Vamos ligar no holo até então. Ela vai conectar. Ok, vamos lá. E a gente encerra o vídeo por aqui. Então... Valeu. Falou. E até a próxima. Fui.